Fala, monstros! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia por aí? Bora para mais um vídeo prático direto para você que acompanha a gente, usa o nosso canal para treinar equipes comerciais. Presta atenção porque essa é uma pergunta muito recorrente e eu sei que você também deve estar querendo saber qual é a técnica que mais ajuda a fechar vendas. Disparado e eu vou provar para vocês aqui. Então, presta atenção. Vou citar duas pesquisas aqui para comprovar e vou citar como é que a gente usa isso aqui nas nossas empresas. Então, a primeira pesquisa que comprova qual é a técnica que mais ajuda a fechar vendas, a técnica que os melhores vendedores, aqueles que mais têm resultados, qual é a que eles mais usam? Então, primeiro, eu vou citar a do LinkedIn, né? Famosíssima por LinkedIn, a plataforma. Olha que legal. Os melhores vendedores afirmaram colocar em primeiro lugar na abordagem dele de venda, no processo dele comercial, ou interesse em ajudar e entender do cliente. 68% desses melhores vendedores disseram que afirmam colocar como primeiro lugar entender como ajudar esses clientes. Quando perguntado para os de pior performance, olha que loucura, pode colocar até na tela aqui, somente 41% afirmaram colocar em primeiro lugar entender genuinamente sobre o cliente. Essa é a grande técnica que eu vou explicar como que você utiliza isso na prática. Entender genuinamente do cliente é disparado aquilo que mais faz vender. E principalmente, deixa claro, principalmente, presta atenção, venda de valor, que é o que todo mundo quer, para não ficar caindo em brilho de preço. Se você quer entender como utilizar técnicas ou qual delas faz vender mais valor, primeiro, disparado, é genuinamente estar interessado no cliente. Segundo a pesquisa do livro do Daniel Pink, Vendeira da Natureza Humana, um dos best-sellers do Daniel Pink, mais vindo no mundo e conhecido, ele mostra a pesquisa que eles fizeram com clientes. E eles fizeram aquela nuvem de palavras, sabe o que é a nuvem de palavras? Que você vai escrevendo, tem um software, uma plataforma para isso, você vai escrever, olha, quando eu falo vendedor, o que vem na sua cabeça? E as pessoas vão escrevendo as frases e as palavras. E as palavras que mais são repetidas, elas vão ficando maiores em uma nuvem de palavras. E aí, as palavras que mais saem, ficam maiores. Olha que interessante, foram mais de 50 palavras as mais citadas. Então, apareceram 50 palavras numa nuvem. E uma delas não apareceu, que é justamente a que mais faz os vendedores vender, principalmente valor, que é empatia. Olha que loucura. Dessas 50 palavras que os clientes escreveram, empatia não estava. Imagina que das 50, a grande parte era enganação, picareta, mentira, não eram boas palavras. Então, os clientes ainda têm uma visão dos vendedores, ruins, ruim. Então, olha que interessante. A palavra mais importante que seria empatia, se colocar no lugar do outro, não apareceu. Quando você é genuinamente interessado no cliente, até as técnicas de pergunta, que nós fazemos muito aqui, vou citar algumas, mas se você ligar aqui na OSV e conversar com o meu vendedor, você vai ver como nós fazemos muitas perguntas. Mas são perguntas específicas, cada uma é numa etapa, nós utilizamos pincele, então eu entendo da situação, entendo dos problemas, entendo das implicações, entendo das necessidades. Então, nós fazemos perguntas para ir caminhando durante essa jornada de compra. Só que isso é técnica. Só que quando você não tem essa técnica, a técnica é o segundo passo, ela é mais avançada. A primeira, quando você é genuinamente, naturalmente as perguntas vêm. Um exemplo, quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está com problemas particulares, você não é um psicólogo, você não tem uma ação, né? Terapia de casal, né? Mas você percebe que você fala, nossa, você já tentou fazer isso? E você conversou com ele? E você conversou com ela? E você já perguntou isso? Você deu a chance de fazer isso com ele? Você deu liberdade para ele fazer isso? Você já tentou mais de uma vez? Olha que interessante, você, quando está genuinamente interessado em uma outra pessoa, você faz perguntas de forma natural, mesmo sem ser tecnicamente. O que acontece? Isso gera do outro lado, né? Um sentimento gigantesco do outro lado, do cliente, de que você quer resolver um desafio, um problema. E isso em vendas é raro. Quando eu gero esse sentimento no cliente, naturalmente existe um gatilho chamado de reciprocidade. Eu naturalmente fico mais recíproco a você. Quer dizer, se você me pede algo como vendedor, se você me explica algo, quando você pede um favor para mim, quando você solicita algo, faz um pedido de venda, eu naturalmente estou mais solícito a responder para você. Resumindo aqui, o que mais faz um vendedor vender, principalmente valor, que é o mais difícil, é quando você se coloca como verdadeiro interessado. Aqui vai uma pergunta final, que vai escrito, que é o seguinte, quando eu estou diante do meu cliente, eu faria a pergunta, se fosse minha mãe, aqui na minha frente, qual seria a melhor opção que eu iria indicar para ela? É uma pergunta ética, de valores, que vai muito ao encontro daquilo que a gente acredita demais, que é um capitalismo consciente em ajudar o cliente, genuinamente, não é técnica não, genuinamente, entender, saber o que é melhor para ele, confrontar, inclusive algumas vezes, dizer o que talvez seja melhor ou não, baseado no teu conhecimento, mas de verdade, no fundo do seu coração, você ser genuíno e interessado na dor do teu cliente. Acredite, esse é o presente, é o futuro das vendas, isso gera indicação, isso gera fidelidade, isso gera venda de valor, isso foge de briga de preço, mas isso é uma opção sua, pessoal, ser genuíno, interessado no teu cliente, tá bom? Escreva aqui embaixo, o que você acha disso, ou que técnica você usa, ou se você já lembra de alguma história que possa colaborar, ensinar também, os nossos outros parceiros, e todo mundo que está aqui no nosso movimento Orgulho do Seu Vendedor. Obrigado, espero que tenha te ajudado, e vamos compartilhar esse vídeo. orgulho do Seu Vendedor